Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da Vida Pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o empresário Célio Albino Dalbel. Nascido em Sorocaba no dia 26 de maio de 1961, Célio Belo é casado com Valéria Esquerdo Dalbelo e pai de Felipe e Milena. Graduado em tecnologia de processos de produção pela FATEC de Sorocaba, Célio, ou Celião, como é conhecido entre os amigos, trabalhou em desenvolvimento de produtos tanto para telefonia como para usina siderúrgica. Atuou por cerca de 10 anos no segmento, tendo sido torneiro mecânico por 8 anos. Atualmente está no setor metalúrgico na produção de condensadores e aramados para refrigeração. É diretor da Unisul Aramados. E também é o atual presidente do Lar Escola Monteiro Lobato, de Sorocaba. Célio, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade que está sendo nos dado aqui. Muito bem. E é um prazer para nós também recebê-lo aqui, claro, para falar sobre esta importante entidade que é o Lar Escola Monteiro Lobato. Mas antes de falarmos sobre ele, sobre a entidade Lar Escola Monteiro Lobato, vamos falar um pouco sobre o Célio. Aliás, Celião, é preciso perguntar porque você é conhecido como Celião ou não? Não, eu acho que está muito bem visível o motivo do Celião ou o Celinho, como os vizinhos lá me chamam. Tá certo. Celião, você é nascido em Sorocaba, né? Sorocaba. Eu sou nascido na região ali da Vila Cis, do Pinheiros. Passei minha infância na rua Antônio de Andrade, ali na rua da Medicina, aqui de Sorocaba. Passei toda a infância ali. Brinquei muito com o carrinho de rolemã ali na época da... Sorocaba tem umas descidas boas, inclusive, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Onde é atual rodoviária, hoje a gente já caçou muito coelho ali com o Stirling. Então, é, eu sou nato, né? Sorocaba. Sorocaba cresceu por demais. E antes você brincava bastante na rua, né? Não ficava tanto em celular, em computadores, né? Mas... Hoje os tempos são bem diferentes, né? É a evolução. Antes você brincava na rua, os pais não se preocupavam tanto, tomava água da mangueira junto com o cachorro, né? Sem dúvida. Não tinha esse problema, andava descalço, inclusive jogava Betsy. Você jogou Betsy também ou não? Sim, sim. E pesquei bastante. Onde eu morava ali, próximo do Pinheiros, tinha uma região que nós chamávamos de Barreiro, né? E eram várias lagoas, né? E nós íamos lá caçar rã, pegar piramboia. Então, desse lado da infância foi muito bom. Teus pais são sorocabanos também? Meu pai é de Tietê. Minha mãe é sorocabana, né? Minha mãe, ela trabalhou muito tempo em roça, pra limpar ruas de café. Isso aí na época do Paraná, mas ela é sorocabana. E depois ela veio trabalhar na fábrica de estamparia de Votorantim, de tesselagem de Votorantim, onde trabalhou lá por 28 anos. Você é filho único e tem mais irmãos? Eu tenho mais um irmão, né? Nós somos 16 anos... Somente eu. ...de diferença, né? Tanto é que nós brincamos, falamos que minha mãe teve dois filhos únicos, né? Meu irmão Sérgio, ele é professor de Química, né? Aqui em Sorocaba. E hoje está trabalhando também com transporte, está viajando bastante esse Brasil todo aí. Ele é mais velho ou mais novo? Mais novo, mais novo. Mais novo. É 16 anos mais novo. É, muito bem, então. Sérgio, você é nascido em Sorocaba, teus pais também aqui na cidade, teu irmão. Sua família também foi composta aqui, teus filhos, tua esposa? Sim, sim, sim. Minha esposa é sorocabana, né? Meus dois filhos, Felipe e a Milena, são nascidos aqui em Sorocaba, estudam em Sorocaba. Minha filha estudou um ano em Campina, né? Fazendo direito e meu filho estuda Sorocaba hoje fazendo mecatrônica aqui na Facens. Então nós estamos com os dois. Já estão encaminhados, hein? É, estamos tentando, né? Os dois estão na faculdade. Aliás, cuidar de um filho não é nada fácil, né, Sérgio? Ainda mais quando você tem que cuidar de muitas crianças, como é o caso do Lar Escola Monteiro Lobato. Hoje você é o atual presidente do Lar Escola Monteiro Lobato, uma entidade seríssima, uma entidade importante aqui na cidade, que já fez muitas diferenças. Tem uma extensão lá também do Colégio Politécnico de Sorocaba, hoje mantido pela Fundação Educacional Politécnica de Sorocaba. Você criou dois filhos, estão aí, sendo encaminhados. E cuidar de tantas crianças. Quantas crianças hoje são assistidas lá? Hoje nós temos no Monteiro Lobato 312 crianças, da idade de 6 a 14 anos. Então elas entram lá, com 6 anos, crianças assim, e aí você vê eles com 14, você vê, né, já são moços, já são meninas, né? E o Lar Escola Monteiro Lobato é uma entidade fabulosa, fantástica, porque você vê o sembrante daquelas crianças ali dentro, e são crianças carentes, né? Então é uma satisfação, é uma emoção muito grande a gente poder estar compartilhando ali junto com eles. E nós atendemos sempre ali a região do Lar Escola Monteiro Lobato. E é uma escola que tem 68 anos de vida. 68? 68. 68. Eu estou atuando hoje no Monteiro Lobato, mas os antigos presidentes trabalharam por demais. São pessoas, assim, fantásticas, fabulosas, que trabalharam, se doaram muito mais do que a gente faz hoje, né? Pela própria condição, pela própria situação do Monteiro. Hoje, o Monteiro Lobato é uma entidade ainda vulnerável, mas é uma entidade já concretizada. Tem algumas histórias, inclusive, algumas até, que são interessantes porque alguns alunos que lá estudaram hoje são professores também. Pelo menos eu sei de, pelo menos um ou dois casos de ex-alunos que se transformaram, que se tornaram professores no Lar Escola Monteiro Lobato. E até iniciaram o trabalho como voluntários também. Sim. Nós estamos fazendo agora um levantamento das crianças. Crianças, né? São 68 anos. Então, existem crianças que já passaram lá mais velhas do que eu, né? É verdade. Então, nós estamos fazendo agora um levantamento e tentando levar, né, essas crianças que já passaram por lá, né? Pra gente poder conversar com eles, eles verem o que é o Monteiro Lobato, o que eles passaram. Então, vai ser um trabalho, assim, bastante interessante a ser feito. Ah, com certeza vai ser muito marcante mesmo. Sim, sem dúvida. O Monteiro Lobato, que já existe há todo esse tempo, quase 70 anos, hoje ele está consolidado. Até podemos dizer que a questão financeira está um pouco melhor, dá pra se respirar um pouco mais, né? Porque cuidar do terceiro setor, entidades, não é nada fácil, né? A gente sabe o quanto é difícil a luta de vocês, principalmente que são voluntários no trabalho. Monteiro Lobato já teve situações mais complicadas, hoje está melhor. Inclusive até com o ginásio lá, né? Sim, é, hoje no Monteiro Lobato nós temos um ginásio poliesportivo, que nós utilizamos ele para aluguel, né, aluguéis para que se revertem renda para as crianças do Monteiro Lobato. Então, hoje as crianças, para você ter uma ideia, Fernando, eles recebem, eles chegam no Monteiro Lobato, às 7 horas tomam café, por volta de 9 horas, eles tomam mais um lanche, aí eles têm um almoço, né, entre meio-dia e uma hora, e depois eles tomam café da tarde. Então, nós temos o auxílio odontológico, nós temos uma dentista, doutora Silvia, né, perdão, doutora Lívia, que ela dá essa assessoria para a gente, para as crianças no tratamento odontológico. Nós temos duas psicólogas, né, que dão apoio também, né, para elas, para a gente poder entender, né, como que essas crianças estão recebendo o ensinamento, como é que elas estão se comportando fora da escola, porque dentro nós acompanhamos também, né. Então, é feito um trabalho, assim, fora de sério, um trabalho muito estudado, né, muito elaborado, e elas entram através do Politécnico, né, do primeiro ao nono ano. Na parte da manhã, tem o grupo das crianças que estudam e as outras que participam do projeto Renovar. O projeto Renovar é a inserção da criança no esporte, na musicalização, então eles participam de judô, eles têm aula de futsal, de dança, da fanfarra, música, violão, e depois vão para a escola, e a gente cobra as notas deles. Para eles participarem disso, tem que ter boas notas. Então, nós incentivamos e fazemos esse trabalho. E geralmente eles têm boas notas ou não? Tem, tem boas notas, tem boas notas. E quando não tem, nós chamamos ele lá, conversamos, chamamos os pais, né, para questionar o problema de notas e problemas de faltas também, né, porque a criança falta na escola. Nós temos lá toda a parte de alimentação, nós temos professores, então qual o motivo? Vamos trabalhar em cima desse motivo também. A área de vocês lá é uma área grande, vocês têm o salão de festas também, tem um outro espaço que vocês disponibilizam para locação, né? Sim, nós temos o Recanto, é um espaço que cabe aproximadamente mil pessoas, né, é um lugar muito agradável. Ele não tem o requinte do salão de eventos, que cabe em torno de 700 pessoas, mas é um local muito agradável e fácil de ser locado pelo ambiente, né? Então, um almoço, uma feijoada, a gente faz nesse recanto. E tem o Salão Mirim, né, normalmente para 200 pessoas, né, para fazer festas infantis. Nesse caso, nós não disponibilizamos as cozinhas, né, para evitar qualquer tipo de problema, né, mas é um salão bastante interessante também. E o Salão de Eventos é um salão gigantesco, fora de série. Nós temos várias opções de mesa, os talheres, as toalhas, né, e o buffet do Monteiro Lobato também, que nós disponibilizamos para quem queira alugar. Diante dessa qualidade que vocês disponibilizam no Monteiro Lobato, eu fico imaginando, a demanda é grande. E se ela é grande, como vocês trabalham essa questão? Nós fazemos a seleção de crianças, principalmente crianças carentes, né, nós temos uma faixa de renda familiar, né, para que elas possam ingressar no Monteiro Lobato. Nós fazemos visita domiciliar para realmente constatar, né, essa carência. E nós fazemos também um exame pedagógico para que as crianças possam acompanhar o ensinamento que é dado dentro do Politécnico e dentro do Monteiro Lobato. Então, eles passam por três fases, depois das três fases, aí eles são convidados a conviver junto com a gente. Já aconteceu, Célio, de uma criança entrar em outro nível, não começando logo da base, já entrando no terceiro ou quarto ano, por exemplo? Sim, acontece, acontece. Como é essa adaptação? É, ele, através do projeto Renovar, né, ele dá todo o apoio para que essa criança acompanhe as aulas do Politécnico. Então, se ele precisar, se essa criança, ela vai participar do futsal, primeiro nós vamos ver o conhecimento dela, né, dar algumas aulas lá de história, matemática, português, né, para que ela seja, ela consiga acompanhar também os ensinamentos. Então, há essa possibilidade, isso daí é coisa que normalmente ocorre dentro do Monteiro Lobato. O acompanhamento que vocês fazem dessas crianças até o final do curso, quando elas concluem, a partir daí há um desligamento total do Monteiro Lobato dessas crianças, dessas famílias, ou ainda existe um acompanhamento durante um determinado período? Não, existe um acompanhamento, tanto é que, por exemplo, na parte da Renovar, na fanfarra, musicalização, existem os alunos que já saíram, são ex-alunos que já saíram do Monteiro, eles acompanham, e é uma obrigação nossa também, ali para a região, é que a gente faça esse acompanhamento. Não é simplesmente abandonar essas crianças, e a maioria também, ela segue para o Politécnico, né, mas nós fazemos esse acompanhamento, sim. Às vezes algumas famílias que são carentes acabam passando por algumas dificuldades um pouco mais, dificuldades um pouco mais difíceis, permita-me, né, esta colocação. De que forma o Monteiro Lobato participa dessa situação das famílias, considerando que, naturalmente, os filhos, as crianças, os alunos, né, acabam sofrendo os reflexos disso? Fernando, nós, por isso que já existem duas psicólogas que fazem acompanhamento, existe uma assistente social, a Ivana, que ela traz os problemas para nós, né, para uma reunião de diretoria, e nós damos todo o apoio dentro da possibilidade nossa, com remédio, com saúde. Então, acontece, acontece bastante isso, e eles têm o suporte também, né, desde que esteja dentro das nossas possibilidades, mas não é descartado isso de forma alguma. Até, às vezes, algumas consultas médicas, né, nós temos pessoas maravilhosas em Sorocaba, eu não sei se você sabia disso, mas Sorocaba é a cidade mais solidária que tem no país. Então, nós temos um povo aqui... Fantástico. Fantástico, maravilhoso. Então, você, pô, eu preciso que você me ajude com isso. Nós temos esse suporte. Que bacana. A população, ela nos ajuda bastante com relação a isso. Os profissionais de Sorocaba, eles nos dão um apoio, eles sabem que o Monteiro Lobato é uma entidade séria, né, é voltada para a comunidade, e principalmente para a criança, que é o nosso futuro. Nós estamos tentando passar uma filosofia para essas crianças, para que a gente tenha um futuro mais brilhante ainda. Hoje, meu sogro, ele tem uma máxima, ele sempre fala para nós o seguinte, meu filho é melhor do que eu. Esse povo, né, essas crianças que estão aí, são melhores do que a gente. Por quê? Porque, senão, todo o trabalho que você fez, valeu de quê? Então, essas crianças que estão aí, esses adolescentes, são maravilhosos. Só que, ou você vê a mídia, você assusta todos os casos que estão acontecendo aí. Mas, se você vê o lado bom, ele é maior, ele é melhor. Então, é uma premissa, assim, muito interessante. Se não, pô, do que adianta eu trabalhar bastante, eu estudar, né, e meu filho, se pior do que eu, não pode. Eu acho que é inconcebível. Parece uma inversão de valores da própria vida, né? Sim, eu imagino que os meus antepassados devem estar felizes, né, por tudo que eles fizeram, pelas oportunidades que eles nos deram. Então, eu espero que meus filhos, meus netos também tenham essa felicidade e posso falar, pô, valeu a pena. Muito bem. Sérgio, você que é empresário do segmento metalúrgico também, produz questão de grades, é isso? Isso, grades para expositores de refrigeração. Você, naturalmente, já passou por situações difíceis, outras situações mais fáceis e, a partir daí, você também se reeditou, né, você se tornou melhor, você conseguiu, por meio dessa experiência, se refazer. E, a partir desta filosofia, desse encontro com consigo mesmo, né, com essa tua experiência, você agora quer transmitir esta semente para o Monteiro Lobato. De que forma você está pensando em fazer essa transformação? Fernando, é um trabalho que é meu grande objetivo dentro do Lariscola Monteiro Lobato para com as crianças. Você sabe que todo empresário, ele sofre, né, e vence através das dificuldades que vão merecendo. É um caro oscilante, né? Oscila, né, em todas as áreas, todas as áreas, área financeira, área emocional, psicológica. E eu passei por algumas dificuldades, né, e aí eu peguei e falei, pô, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, o que você faz? Você começa a procurar amigos, pessoas que já passaram por situações semelhantes para te orientar, para você voltar a ter um norte, né? E aí, eu comecei a ler muitos livros de autoajuda, conversei com muitos amigos, e eu cheguei num livro que eu gostaria de implantar, esse livro no Monteiro Lobato, e só que isso requer algumas pessoas. E hoje, nós temos dois professores, dois psicólogos, uma assistente social e o coordenador nosso de estudo e uma pedagoga. Para quê? Para que nós saibamos como passar isso para essas crianças. Qual o grande objetivo? Você tem as suas dificuldades e você tem as suas vitórias. As suas vitórias são maiores do que a dificuldade, só que nós esquecemos dessa situação. Então, existem técnicas para você se automotivar, né? Que é, por exemplo, se você pegar um papel, você escrever nesse papel tudo o que você tem a agradecer, né? Pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu trabalho, por você poder voltar para casa, por aquele carro, pelos seus amigos. Você vai ver que essa lista de agradecimento, ela vai passar a ser maior e vão aparecer mais motivos para você agradecer. Então, é uma técnica que dá para ser usado com as crianças. Mostrar para eles o quanto, mostrar o lado bom, dá para ver o quanto eles são queridos. E qual outra forma? Eu li um livro uma vez, é um livro bastante conhecido aí, que existe uma criança que tem um pai com uma mentalidade pobre, não por culpa dele. E ele se espelha no pai de um amiguinho dele, que é bem sucedido. E ele chega e pede uma bicicleta, uma bicicleta para o pai pobre. O pai pobre pega e fala para ele, não, não tenho dinheiro. Pronto, ele já bloqueou essa criança. Aí ele vai e pede a bicicleta para o pai rico, entre aspas, e ele responde para ele, ótimo, o que nós faremos para você conseguir essa bicicleta? Quais são as possibilidades? Então, você abre um mundo de possibilidades para essa criança e não já te dá um não. E quantos não nós já recebemos? E aí você fala, puxa vida, por que não? Pois é. Então, existe esse mundo, esse conhecimento nós temos que passar para crianças. Uma outra forma, pensamento para nós, por exemplo, hoje você tem um celular. Antes de existir esse celular, houve um pensamento desse celular. Você tem um carro, você tem algo concreto, então, primeiro, houve o pensamento para que isso acontecesse. Houve o foco, houve a determinação. Então, esse era o objetivo que eu gostaria de passar para essas crianças. É o trabalho que nós estamos fazendo dentro do Monteiro, para ver qual a melhor forma de passar essas experiências para essas crianças. E, por enquanto, é o começo. Não dá para você ainda ter uma posição, uma resposta de como isso está sendo aplicado na escola. Já tem um retorno disso? Não, Fernando, não, Fernando. E, olha, eu espero ver os resultados dessa filosofia. O que eles terão, com certeza terão. Muito bem. E, aliás, o trabalho que vocês desenvolvem no Monteiro Lobato, vocês lidam muito com a questão da autoestima da criança, né? Até porque a criança vê nos pais, vê as referências na família, no dia a dia, e, às vezes, passa por situações difíceis. E muitos dizem, né? Por exemplo, a barriga vazia você não pensa bem, a barriga vazia você não faz as coisas bem. E, lá, vocês se preocupam com isso, né? Vocês se preocupam em manter a criança bem alimentada, bem nutrida, bem informada com relação a tudo que acontece. E trabalha-se também a autoestima. Você acredita que esta filosofia do pensar positivo, de palavras positivas, auxiliam, de certa forma, na educação e na formação de um cidadão, de um cidadãozinho, por exemplo? Fernando, eu não tenho dúvidas nenhuma com relação a isso. Nenhuma. Por quê? Outro dia eu fiz uma reunião no aniversário do Monteiro Lobato, e eu comentei exatamente o seguinte com eles, com as crianças que estavam lá. Hoje eu estou presidente, e o nosso futuro presidente poderia estar ali dentro do recinto, do ginásio, que são aquelas crianças. Quantos homens sairão de lá? Fabulosos, fantásticos. Então, eu não tenho dúvidas com relação a isso. E se você vê o semblante delas dentro do Monteiro Lobato, é algo impressionante. Então, eles doam muita energia para nós, eles doam muito sorriso. Você vê todas as crianças lá, aí você olha para uma especial, eles estão olhando para você, estão te focando, com um olhar muito singelo. Então, aquilo ali é um trabalho que eu pretendo fazer. Estou tendo o apoio, evidentemente, da minha diretoria lá hoje, né? E voltar a agradecer a esses ex-presidentes que passaram por lá, que fizeram maravilhas dentro do Monteiro Lobato. E que também não foi tão fácil assim, né? De forma alguma, de forma alguma, de forma alguma. E, é claro, eu, assim como nós, jornalistas, somos testemunhas, porque já estivemos por lá, conversamos com essas crianças, entrevistamos algumas, né? Inclusive, até para o Cruzeirinho aqui do Jornal Cruzeiro do Sul, em alguns temas, em algumas pautas, e realmente você vê a felicidade e a alegria deles. E o que chama bastante a atenção de muitas pessoas que visitam, muitos grupos que visitam Monteiro Lobato, ou sério, e você com certeza vai afirmar isso, é que as crianças sempre acabam sendo reunidas no pátio em frente à escola para recepcionar os visitantes, seja com música, seja para entregar um desenho, ou algum trabalho artístico que elas tenham feito, né? Em agradecimento à visita daquelas pessoas, né? Sim. E nós fazemos isso de uma forma para que eles agradeçam, né? Eles não sabem quem estão nos visitando, mas quem vai visitar sabe o que vai encontrar. E é... como é que eu vou dizer para você? É uma forma deles retribuírem todas as doações, a participação dos eventos, das festas, que ajudam. Então a gente tenta colocar para eles dessa forma, para que eles façam uma recepção, porque é o nosso povo, né, Fernando? Sérgio, você falou que o Monteiro Lobato, no começo da entrevista, ele atende aquela região, aqueles bairros circunvizinhos ao Monteiro Lobato. Mas o Monteiro Lobato, ele é referência em Sorocaba e até em muitas cidades da região. Vocês recebem muitos pedidos de fora ou de bairros mais afastados de lá? Sim, nós recebemos, mas infelizmente nós não temos condições de atendê-los, porque existem as leis, né, que aplicam. Agora, quem sabe isso um dia não aconteça em Sorocaba. Sorocaba toda não se torne um lar de escola Monteiro Lobato. Com o Veríze. Poxa vida. É, nós trabalhamos lá para isso. Eu acho que boa vontade dessa população nossa, daí eu acho perfeitamente possível estender esse trabalho aí para Sorocaba, a região toda. E que querem, e as pessoas que queiram nos visitar, ver como é que funciona, a gente está disponível. E as pessoas que queiram alugar o salão, entrem em contato com a gente, né, porque tudo é revertido para as crianças do Lariscola Monteiro Lobato e as crianças que já saíram e estão ali em torno da gente. Sérgio, só para nós finalizarmos, os recursos do Monteiro Lobato. Esses recursos, além das locações, vocês recebem de outros níveis também? É, nós recebemos, às vezes, emendas parlamentares, né, para projetos que nós temos para com as crianças do Monteiro Lobato. Existem algumas pessoas que fazem doações financeiras, né, e tudo, como eu falei para você, Fernando, é voltado para o Lariscola Monteiro Lobato. Só que o grande, a grande forma de arrecadação são os eventos, né, são a locação dos locais do lar. Nós temos, por exemplo, esse salão de eventos, nós temos um estacionamento maravilhoso. É verdade. Então, nós preservamos a integridade dessas pessoas que vão participar lá dos veículos, são os bens materiais deles. E, então, é o que nós podemos oferecer para que tenhamos aluguéis para as crianças. E eu gostaria de pedir aí para que utilizem o Monteiro Lobato, né, nós temos locais lá maravilhosos, lá que vocês possam fazer eventos, né, sabendo que tudo será revertido para a criança. Muito bem, com certeza. Célio, eu quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Fernando, quem tem que agradecer sou eu. Como eu disse para você, hoje eu estou presidente. Uma honra muito grande, né, uma preocupação muito grande também, porque, como eu te disse, os ex-presidentes trabalharam por demais. Então, eu tenho que fazer alguma coisinha para poder honrar todo esse trabalho que eles já fizeram. Com certeza, Farah. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela dedicação. O Vida Pública de hoje conversou com o empresário e presidente do Lar Escola Monteiro Lobato, de Sorocaba, Célio Albino Dalbelo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Vultrantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson, Jandar Lopes, e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.